E vamos conhecer agora o novo bote do estaleiro ZAAR. E neste momento aqui no Genova Boat Show está tendo o lançamento do barco ZAAR, o novo modelo em bote, esse barco aqui, o ZAAR, e nós vamos conhecê-lo em detalhes com vocês agora. Todo ano que a gente vem aqui no Genova Boat Show, a gente faz questão de mostrar as embarcações da ZAAR. Já fizemos test drive com a ZAAR e agora novidade aqui no salão. Que coisa tem de novo com esta barca? Bom, esta nasce do 085, da consolidada 087, do casco da 087, com uma aparência completamente nova. Dedicado à clientela que quer um bote completamente esportivo, bem grande e bem glamuroso. Você já viu nossa linha muito esportiva, grandiosa e elegante. E este vai contentar este tipo de clientela, que hoje é muito importante, em particular aqui na Europa. Este produto já tem a satisfação de vários países através de seus representantes, até nos Estados Unidos. E, falando com você, seria muito importante que estivesse também no Brasil. Porque nós estamos com representantes em 44 países do mundo, mas ainda não no Brasil. Isto é grave. A ZAAR é uma grife italiana, não considerada uma grife italiana. Que diferença de outro gomone? Bom, em particular, a ZAAR é completamente diferente de outro. É uma marca nascida em 1993, com uma proa em arco toda em fibra de vidro. Um casco com túneis autossustentáveis que são somente nossos. O sistema como se move na água. É uma embarcação muito seca. E algum outro detalhe, que são somente nossos. Após 1999, nós nos preocupamos muito com a qualidade, o design e a pesquisa tecnológica. Estamos sempre trabalhando para estar à frente. Obviamente, não somos somente nós. No mercado italiano, em particular, há vários casos de construção de botes que trabalham muito bem. Mas nós somos um pouco diferentes. Não estou dizendo que somos melhor. Não seria justo. Quem tem que dizer é o mercado. Ele dirá se nós somos o melhor. Nós temos alguns clientes importantes no Brasil que já possuem. Mas não temos penetração por não ter um distribuidor. Isso seria muito importante, antes de tudo, porque acredito que no Brasil é muito usado este tipo de produto. Usado em algumas regiões, não somente em Santa Catarina, mas como em outras regiões. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti. Pessoal, olha só que legal os tender dos taleiros Zara. Um barquinho muito bem feito, muito bem acabado. Olha esse aqui, faz atenção nesse aqui. É um barcozinho de apoio, mas com estofado na frente. Aqui por aí, bastante gente dando atrás, aqui pela frente. Um barco compacto, mas muito legal. E uma coisa muito interessante dos barcos da Zara, é essa corrente de ar aqui que faz com a água. Ele joga aqui embaixo, sobe a água aqui, a água desce aqui por baixo, dando uma aderência maior na embarcação e a navegação fica muito legal. Confere aí no vídeo. E aí, gostou do nosso programa? Ele é feito com muito carinho para vocês. Quer saber mais sobre ele? Curta a nossa fanpage e os canais na internet. E também nos horários alternativos, aqui na TV Com. Semana que vem, muito mais marco para vocês. Um abraço e até lá! Um abraço e até lá! Um abraço e até lá! Obrigado.